Rocket League, um jogo que une duas coisas, futebol de carro. Parece uma ideia idiota, mas ele se tornou um ícone dos jogos de futebol de carro. Eu particularmente jogo Rocket League no meu Xbox, quando eu não tenho nada para fazer pelo canal, eu jogo vários minutos com esse jogo. Mas você já pensou para pensar o quão existem coisas estranhas e curiosidades sobre esse game? Bom, é para isso que eu estou, junto com o Herosh. Fala aí Herosh! Opa, e aí? Sou o Herosh, tenho 12 anos e faço vídeo de Rocket League, jogos, coisas no geral, né? Sobre a cultura pop e tal. Enfim, hoje estaremos analisando o Iceberg de Rocket League. Os créditos vão para o criador do Iceberg, feito pelo usuário do Reddit Minerman1234. Esse vídeo provavelmente terá duas partes. Eu estarei falando da primeira camada até a metade da camada 3. Ok, chega de enrolação, vamos analisar o Iceberg de Rocket League. Mush Flick O Mush Flick é um movimento anormal em que o jogador pula, empurra o nariz para baixo e depois se esquiva para trás para empurrar a bola no ar. Foi inventado e popularizado pelo jogador de Rocket League, Mush. Ele também é o criador de conteúdo pelo YouTube. Ele conta com mais de 2 milhões de inscritos. Flip Reset Outro movimento muito usado no jogo é o Flip Reset. O movimento consiste em o jogador jogar a bola pela parede e o carro também, acerta a bola e pular imediatamente. Depois voar com a bola usando os impostos e assim usar o movimento para fazer o gol. RLCS Esse é um torneio que ocorre uma vez a cada 2 anos. O torneio consiste em rodadas de classificação totalmente online em que, ao todo, 4 times são escolhidos da América do Norte e Europa e 2 da América do Sul e Oceania. Após selecionados os 12 times, escolhe-se uma cidade para jogar as partidas finais. O time que ganhar o campeonato ganhará uma certa quantia de prêmio em dinheiro. Caso de batalhas suporsônicos acrobáticos movidos a foguete. Esse nome parece estranho, mas eu coloquei o nome completo disso em português, por eu ter achado o nome bem engraçado. Mas, explicando isso, ele foi um jogo desenvolvido pela própria desenvolvedora do Rocket League, a Fisionics. Fisionics, sei lá. Em 2008, ele foi lançado apenas para o Playstation 3 e ele foi o antecessor de Rocket League. Ele também foi um jogo de futebol de carros. Ele recebeu críticas bem mistas. Eu demorei um pouco para entender isso, então eu vou dar a explicação do que eu entendi. É basicamente fazer coisas que você gosta do jogo. Não importa se você está fazendo gols bonitos, giblis, legais. Você tem o direito de fazer tudo o que você quiser em uma partida. Desculpa pela explicação aí, mas é a única coisa que eu entendi mais resumida. Comunidade Comércio da Rocket League. O sistema de negociação permite que os jogadores troquem itens do Rocket League entre si. Os jogadores só podem negociar isso entre si se tiverem na mesma plataforma. Essa opção veio em 8 de setembro de 2016. Avedash Outro movimento usado é o Avedash. Nele você pula no ar, rola seu carro levemente em uma direção e quando as rodas pousarem no chão, ele desvia-se na direção oposta. Chaves Elas eram itens e moedas no Rocket League que podiam ser comprados no mercado de plataforma específico de um jogador. Eles foram usados para desbloquear caixas e fazer outras compras. Eles iam em conjuntos de 1, 5, 10 e 20. Eles também podiam ser negociados com outros jogadores e eram mais usados como moeda. Em 2 de dezembro de 2019, a Fisionics anunciou a mudança na conversão de chaves para créditos. Caixotes Os caixotes eram itens especiais que continham corpos, decalques, explosões de metas, aumentos de foguete, trilhas e rodas exclusivas. Eles foram apresentados em 8 de setembro de 2016 e em meados de 2019, a desenvolvedora do jogo anunciou que iria remover esse sistema. E no final do ano, como prometido, os caixotes foram removidos e substituídos por outro sistema. Antigo Sistema de Rank O Antigo Sistema de Rank do Rocket League era um pouco diferente de hoje. Isso porque, antes, para você subir de level, o rank era mais baseado nas suas habilidades que você tinha. E também tinha mais patentes. Nat Mike Bom, ele é um youtuber, ou foi, que foi muito conhecido por causa dos vídeos de Rocket League, pegando milhares de views. Porém, depois de um tempo, ele começou a fazer uns vídeos duvidosos. E depois de algumas controvérsias, ele parou de postar vídeo já faz dois anos. Algumas pessoas falam que ele morreu, outras dizem que ele vai voltar ainda, ou que ele não quer mais ser youtuber. Bom, isso é um mistério até agora. Chapéu Branco Esse é um topper que foi, entre aspas, exclusivo para o usuário do Reddit, Zignix. Por ele, tem encontrado vários problemas. Erros de código de segurança no jogo. Foram as próprias pessoas da desenvolvedora do jogo que fizeram esse topper. E depois fizeram um item raro, já que depois teve hackers desse Japão. Dirigir de duas rodas Autoexplicativo, isso é meio que uma manobra para você conseguir dirigir com duas rodas de lado. Padrão solo Vixe, o padrão solo. Esse foi um modo do jogo que deu muitas controvérsias e polêmicas. Foi removido porque tinha uma população baixa e era difícil administrar as celeiras para serem razoáveis, devido a referida baixa população. Fique supersônico e impulsionado. Fique supersônico e impulsionado. Não sei se é a impressão, mas é que eu vejo. Coronel Wong Bom, esse foi, entre aspas, um treinador de Rocket League do youtuber SoulScan. E ele fazia algumas aparições dos vídeos antigos desse youtuber, porém depois do vídeo Chump for the Haters e Ong, ele simplesmente desapareceu. E não apareceu mais nos vídeos do SoulScan, então isso virou um mistério. Então o canal VList fez um vídeo apenas comentando e desvendando sobre o que aconteceu com o Colonel Wong. Rocket League Clones Existem várias cópias do Rocket League, principalmente para o celular. E definitivamente carregue a bola. Mais uma manobra desse jogo e ela você pode carregar a bola em cima do carro. Nada além disso. Hot Wheels A famosa marca de brinquedos de carros já fez uma parceria com o Rocket League, com os carros da Rocket League, virando o brinquedo da Hot Wheels. Bem massa, né? Música 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 Música